E aí, clãs! Sejam bem-vindos, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra um vídeo sobre League of Legends. League of Legends. A gente tem um monte de vídeo aí no canal. Ontem, durante a live, saiu esse vídeo aqui do Mundial, né? O Burn It All Down. E a galera ficou louca, cara. Ficaram louco. Louquíssimo. Comentaram muito, principalmente o Snoopy, né? Pra gente trazer. Inclusive, ele tava falando todo mundo que aparece aqui. Mas, vamos lá. Quanto tempo tem de vídeo? 3 minutos e 32. Então, bora. Bora. Sem mais delongas. Clãs, só quero falar o seguinte. Essa sexta vai sair uma música muito especial aqui no canal. Vai ser doideira, cara. Porque, cara, além da música que tá muito legal, com um clipe fantástico do lendário gafanhoto, do Eric. Sim. Ainda vai ter um anúncio. Mano, bravo. Vocês vão pirar demais, cara. Vai ser bravo. Então, não perca. Sexta-feira, a uma hora da tarde. Mentira. Mas vai ser umas 7h30, 8h, talvez 7h. A gente vai, provavelmente, colocar a estreia e vocês vão ver. Então, é isso. Vamos pro vídeo? Bora. 1, 2, 3 e play. Pô, deixa eu subir aqui um pouquinho. Olha o Faker. O grande. Mano, a qualidade. Oh, na moral, parça. Sabe o que me lembrou desse comecinho? Por conta da cidade e tal. Acho que até a chuva tem. O garoto, o rapaz e o monstro. Ah, sim. O começo, né? É, esqueci o nome agora. Do Momoro Osoda. O garoto e o monstro. Eu gosto muito desse diretor. E a besta. É, alguma coisa assim. Tá ligado? A chuva na cidade. Um personagem com o olhar perdido e tal. Eu não vou reconhecer ninguém, mano. Que beleza, hein, mano? Cara, a Riot sabe como empolgar a galera, né? Tá vendo? Essa quebra, eu vou até voltar aqui. Essa quebra, parece, né? Ou Pokémon, né? Um dos dois. Mas essa quebra que a gente vê na música, ela é difícil de usar. O Ricardo, inclusive, não gosta de pausas na música, né? Raramente. Mas ela é muito boa pra trazer essa sensação de crescimento, tá ligado? Sim. Principalmente pra uma passagem pro refrão. Vamos ouvir de novo que vocês vão perceber. Deixa eu ver se eu não tô muito ensinando. Não. É bem comum isso aqui. E funciona muito bem. Força, brother. Ali, ó. O quê? BRTT, hein? Já me falaram que tinha. Ah, é o BRTT de... Com a camisa da Pen, olha só. E falaram que esse aqui é o FNB. Procede, comenta aí. Brabo. Cara, é que foda, mano. Aquele é o Chouvi? Eu falei que eu não ia reconhecer ninguém, então... Eu falei que eu não ia reconhecer ninguém. É. Fizendo um chute. Aí é foda, hein? Ele tá indo jogando bola aí, ó. Viu? Entendem suas dúvidas. Isso é... É brabo, mano. Ó, mudou o estilo. Tchau, tchau. 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 Cara, não percebem como tudo soa muito bem, né? Só apareceu o TT naquela parte, mano? Então, falaram que tinha o... Em homenagem ali ao Pei e ao mitológico Acho que era o mitológico, né? Mas não reparei, sinceramente, não vi onde Por favor, comenta aí, galera E falaram que tinha a cara do Hobbs, mano, em algum lugar, velho Onde? Eu já não sei Num muro, falaram, inclusive Mas, eu tenho certeza que vocês vão comentar aí tudo E a gente vai olhar depois Mano, mas eu achei muito foda Eu fiquei muito feliz que eles lembraram do Brasil É impressionante como o BNTT é uma figura marcada, né? Sim, pô Os caras... Se o Kami não tivesse parado Talvez que tenha sido o Kami Não digo talvez que tenha sido ele Mas ele seria, ao lado do BNTT Ter essas figuras mais emblemáticas do cenário É, porque o cara O maluco vem desde o começo, né, velho? É, e em alto nível, sabe? Então, não dá pra falar Podem falar o que quiser do BRTT Mas é impressionante como ele consegue manter uma... Um rendimento Um rendimento, tá ligado? Não é à toa que ele tá no competitivo Não é só por nome E, enfim... Ele é uma figura muito importante Então eu fico feliz que ele seja homenageado aqui É a segunda homenagem a ele, né? Porque tem o respeito rato É verdade Então, não é à toa Nada é à toa, galera Nada é à toa Cara, é um pop rock Sim Os clipes da Riot é fudido, cara Muito foda E por isso que eu tô hypado pro Arkane Sim, mano Vai ser do caralho aquele... Eles não fazem nada meia boca, assim, tá ligado? Não é qualquer nota, né? Nada Eles sempre dão o melhor Eles sempre entregam algo muito bom E é emocionante esses vídeos deles, né? Mano, esse é o tipo de vídeo Que desde o primeiro lá que eu vi O que eu me lembro aqui muito fortemente É aquele do Imagine Dragons Ah, tem o do Amumu também Sim, mas o do Imagine Dragons era do Mundial, né? Ah, sim, verdade E eu lembro que... Aquele é o primeiro que eu lembro De ter tido um impacto, assim E é foda Porque eles conseguem te deixar com vontade De ser um pro player, mano Sim, pô Dá vontade de jogar, mano E eu não jogo LoL faz o quê? Uns três anos Uns três anos, literal Acho que a última vez que eu joguei Que eu tive elo, assim Foi em 2018 É, por aí Então... Eu não jogo E eu fiquei com vontade aqui De, sei lá, voltar a jogar Né? Pra tentar ser pro player Eles conseguem te passar esse... Sim Esse negócio Não é verdade? Comenta aí, por favor As músicas sempre muito bem gravadas Sim Questão de mix, de master, etc Tudo muito bem feito Eles conseguem trazer Tudo muito coeso com o clipe Muito legal, cara Eles conseguem trazer vários estilos diferentes Sim, sim Então, por exemplo Você falou do Amumu Que é uma música um pouco mais folk, né? Sim Tem o Pentakill Que chamam de bard song até Que é mais ou menos o que vai rolar aqui no canal A sexta-feira Então, ó Fique de olho Tem o Pentakill Que é um metal Tem as coisas mais K-pop Um negócio mais pop Então, eles conseguem trabalhar todas essas coisas Essas vertentes muito bem, mano Sim Isso é impressionante É muito foda, cara Inclusive, o Pentakill Estão pedindo muito A gente vai trazer assim que tiver algum clipe Alguma coisa Alguma coisa a gente traz, mano Porque acho que só trazer a imagenzinha estática lá da música Talvez não seja divertido pro vídeo aqui Então, é isso Quando tiver um clipe a gente vai trazer pra ter certeza Então é isso, garotinho É isso Então é isso Se você gostou do vídeo Curta, compartilha Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no Instagram Ou em trabalho no café A gente está com quase 100 mil inscritos Então, é essa moral E o Rodolfo, que é nosso editor, faz um belo trabalho Um beijo e um abraço Falou!